É hora de arrastar o pé! É hora do forró da clube! Tem canjica! Tem amendoim! Tem quentão! E tem muito forró no seu rádio! Forró da clube, no ritmo da tradição! Olá, olá você! Boa tarde minha gente! Boa tarde a todos vocês que estavam aí na expectativa! Chegamos! Já estamos por aqui! Porque está tudo pronto para o nosso forró da clube, minha gente! Não é isso, rapaz? Ai, ai, ai! Socorro, minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia, flor do dia! Se eu fosse uma abóbora, eu te vendia! Mas como eu não sou? Vendo sua tia! Agora, o ati é bom, não é? Inclusive, sim! Já entra-se no estúdio, abre a porta! Seu Zé Vieira, não é isso? O que ele traz, seu Roberto? O que ele traz? Licor! Licor caseiro do Zé Vieira é bom demais, Rafa! Lembra do ano passado que ele trouxe assim, aquele montão, né? Caseiro, rima com apetitoso! Do caseirinho, apetitoso, do braseiro, trouxe de tudo, né? Porque eu sou uma pessoa apetitosa, você já sabe disso! Que maravilha, gente! A cada cinco minutos, uma beiçada aqui, outra beiçada com lá! Ai, adoro! Pathy, que delícia! Que ótimo! Que ótimo! Vamos surfar a onda do forró, né? Exatamente! A partir de agora, você que tá na sintonia com a gente, 998080959, esse é o nosso WhatsApp, pra você participar, interagir com a gente, pedir a sua música, aquele forró maravilhoso que você tava com saudade, vai pedir aqui no Forró da Clube e a gente toca, né, Rafa? Ai, ai, eu gosto! Rola a coxa com coxa, a bucha com bucha! É tão maravilhoso! Ai, o suor vai descendo e o couro vai comendo! Isso mesmo, Rafa! E lembrando, lembrando, gente, nós estamos aqui a agradecer mais uma vez os nossos parceiros, né, no Forró da Clube 2024, AMR Locadora, locação de equipamentos para construção, parceria sem fim! Supermercados Jurema, o melhor lugar para comprar barato, é só ligar, 3421-5505 e a gente entrega aí você e as suas compras em casa, viu? É, que maravilha! Estação do Pão Delicatesse, pão quentinho e saboroso durante todo o dia, minha gente! Clínica Ortoderme, Avenida Expedicionários, 414, o telefone, ó, 3422-9524, responsável técnico, doutor Aloysio Alain. Cicobi, mais que uma escolha financeira! Santa Casa, cuidar faz parte da nossa história! Forrozeiro Edgar Mão Branca, o forró forte do Brasil! Supermercado Pereira, Pereira do Boa Vista, lá no Alto Marão, Seasa e Bairro Brasil, sempre uma loja pertinho de você, estamos te esperando! Mandato do vereador Ivan Cordeiro, trabalhando pelo desenvolvimento de Vitória da Conquista! Mercevox, multimarcas, peças para caminhões, tratores e automóveis. Fica na Avenida Presidente Dutra, 632. Hum, agora eu vou falar sabe de que, Rafa? Cafezinho! Pensa aí, café Bom Sabor! A xícara de café em constante evolução! Ó, e o Santo Antônio, Santo Antônio Supermercados e os seus parceiros, Produto Seara e Ioc, fazendo a maior Iocermesse do Brasil! E com a gente também, olha, seja bem-vindo! Única Pro! Não deixe a proteção da sua moto para depois! Vem pra Única Pro! Labo, o seu centro de diagnóstico! Volare, vai de Volare, 26 anos, concessionária, força diesel e movimente o seu mundo! Bira Imóveis, a sua imobiliária! E Prefeitura de Vitória da Conquista, governo para pessoas! Tô entendendo, seu Roberto? Certo! E a gente assim, de mansinho, devagarzinho, vamos lá não, nem de mansinho, nem de vagazinho! Não, não, não! Não, não, não! A gente empurra o pé na porta porque começou o forró! Eita, meu Deus do céu! Vamos de música! Começou o forró, todo deu pra me derreter No toque desse samboneiro Eu sei que você vai me amar Começou demais, viu, seu Roberto? Já tô assim, toda me coçando, Pathy! Ai, toda me tremendo! Já passei aquele perfume organizado, já botei aquela bota, aquela calçadinha, assim! Aquele batom vermelho! Oh, gente, minha gente, que eu não fico de fora, porque vai tomar, seu irmão! Se é forró que você quer, então tome forró! Eita, o forró tomando no centro, comendo no centro, a chinela, ó! A chinela tá arriscando, gente! Eu acho que quem tá em casa tá lá, já encostou o sofá pro canto, né? A mesa pra outro e começou a dançar forró! Oh, minha fé, gente, porque o que a gente tem que fazer é aproveitar, gente! Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalhar! Eita coisa boa! Tá rolando festa! Tem sanfoneiro em toda a cidade! Em cada rua tem uma fogueira acesa! Em toda casa tem um tacho de quintão! Tá rolando festa! É São João! Mas que felicidade, minha gente! E no salão, o fôlego mendos sem parar! Tá rolando festa! Deixa rolar! Tá rolando festa! Tá rolando festa! Tá rolando festa! Tá rolando festa! Tem sanfoneiro em toda a cidade! Em cada rua tem uma fogueira acesa! E em toda casa tem um tacho de quintão! Tá rolando festa! É São João! Mas que felicidade! E no salão, o fôlego come sem parar! Tá rolando festa! Deixa rolar! De manhã cedo encontrei Mariazinha! Que chamou pra de noitinha e dançar arrasta-pé! Moça fogueira com cheiro de fulô! Menina, moça, que só pensa em namorar! Eu disse, vou sim! Se tem forró, eu vou pra lá! Eu vou sim! Se tem forró, diga que eu vou! Eu vou sim! Se tem forró, eu vou pra lá! Eu vou sim! Se tem forró, diga que eu vou! E tá rolando festa! Tem sanfoneiro em toda cidade! Em cada rua tem uma fogueira acesa! Em toda casa tem um tacho de quintão! E no salão, o fôlego come sem parar! Tá rolando festa! Deixa rolar! De manhã cedo encontrei Mariazinha! Que chamou pra de noitinha e dançar arrasta-pé! Moça fogueira com cheiro de fulô! Menina, moça, que só pensa em namorar! Eu disse, vou sim! Se tem forró, eu vou pra lá! Eu vou sim! Se tem forró, diga que eu vou! Eu vou sim! Se tem forró, eu vou pra lá! Eu vou sim! Se tem forró, diga que eu vou! E tá rolando festa! Tem sanfoneiro em toda cidade! Em cada rua tem uma fogueira acesa! Em toda casa tem um tacho de quintão! Opa! E tá rolando festa! É São João, mas que infelicidade! E no salão, o fôlego come sem parar! Tá rolando festa! Deixa rolar! O sanfoneiro, quando pega na sanfona! A jabomba da bombeia! Pinicando a gogô! Triangulando pelo ritmo da dança! O foco se balança pela voz do cantador! Eu disse, vou sim! Tem forró, eu vou pra lá! Eu vou sim! Se tem forró, diga que eu vou! Eu vou sim! Tem forró, eu vou pra lá! Eu vou sim! Tem forró, diga que eu vou! Corroda Clube! 4 e 13 Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta te deitar na rede Porque minha sede você não matou Sem você dormir, eu vou bulir! Eu vou bulir, bulir com tu! Eu vou bulir! Vou fazer tudo pra você Perder o som, não me tirar desse abandono Vou te sacudir! Eu vou latindo, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver, amanhecer o dia Que a gente nessa agonia Por que eu vou bulir? Eu vou bulir, bulir com tu! Eu vou bulir, bulir com tu! Eu vou bulir! Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta te deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir! Eu vou bulir, bulir com tu! Eu vou bulir! Vou fazer tudo pra você Perder o som, não me tirar desse abandono Vou te sacudir! Eu vou lá dentro e pego uma viola E de repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver, amanhecer o dia E a gente nessa agonia Por que eu vou bulir? Eu vou bulir, bulir com tu! Eu vou bulir! Fala eu vou bulir, bulir com tu! Eu vou bulir! Eu vou bulir, bulir com tu! Eu vou bulir! Eu vou bulir, bulir com tu! Eu vou bulir! Oi, menino! Não acorda não, menino! Teu café tá aí em cima da mesa! Toma! Ah, então eu vou pegar a viola pra só acordar, viu? Se você pegar a viola eu canto, pronto! Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bicho se enganou Não adianta te deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, eu vou bulir com tudo Eu vou bulir, vou fazer tudo pra você Perder o sono, me tirar dessa mão Não vou te sacudir Eu vou lá dentro e pego uma viola De repente faço verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia Que a gente der saboninha Porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tudo Forró da Clube O forró tradição Sem apelação Olha a hora, seu Roberto Olha a hora, olha a hora, seu Roberto 16 e 16 Ou seja, vamos começar o campeonato aqui 1 a 0 pra Mauá Bote e reparo Gente, deixa eu contextualizar aqui, né, Pat? Será que você vai entrar no balaio dessa vez? Fala aí, diga aí São duas horas de programa De forró, calma Aqui a gente apresenta Valeu, sim Tenha calma, calma Seguinte, minha gente Eu e seu Roberto, a gente tem uma aposta É um game aqui Sabe, 16 e 16, 17 e 17 Então Pode estar rolando o que for aqui Na hora que, dessa hora, que bater esse relógio Quem falar primeiro, levantar a mão primeiro Falar, fazer uma zoada aqui Ganha o que, seu Roberto? Cadê seu microfone, seu Roberto? Não faça mímica, não Puxa esse microfone Parece lombarde, rapaz Puxa o microfone ali Dê um alô, dê um bom dia Vá Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Adoro Vem treinir todinha e você, Fátio Chegou aí esse bom dia? Chegou Agora como é truqueiro? Pegou o microfone só pra falar o que? Que ganha o que? Cerro Cerveja, ganha breja Sexta-feira Cheba com moderação Por favor, com moderação Falar em beber Você sabe que hoje, para além dos sorteios que estão aqui na planilha, que a gente já vai falar Seu Zé Vieira chegou aqui, agradou, fez um rir Fez aquele ovo Com o chente Eu escolhi um licor de jabuticaba Seu Roberto, você ficou com licor de que sabor? Abacaxi Abacaxi? Abaixa Com pitanga Você tem um negócio de gostar com as coisas, com a letra P, um negócio de P, um negócio de P Meu Deus do céu Sei não, sei não, viu Rafa? Não precisa ficar igual um tomate Não A gente tá só esquentando, amor Você viu? Rafa, vou falar em só esquentar o nosso forró da clube Este ano, tá vindo com muitas novidades, né? Com participações super especiais E nós temos, claro, né? Aqui a nossa produção total da nossa querida Gabriela Santos Gosto Roberto Silva Não vale um real Participação, Rafa, Bárbara Francine e Kleber Guzmão Dois truqueiros E Mônica Cajaíba também Mônica Cajaíba é a mulher do cozido É, meu Deus do céu É, procure saber, viu minha gente? Lembrando, gente, responsável financeiro, Dani Rocha É de Rocha essa Eita, meu Deus do céu E responsável comercial é quem? É quem? É ela Marlene Almeida Marlene Almeida Não é Matos, não é Almeida Ou seja, é a mulher que resolve o rolê Traz os textos aqui rapidinho pra gente Puxa a orelha da gente Que puxa a orelha também É isso mesmo, é desse jeito Design, gente Design que ficou lindo Essa logomarca deste ano É dela, Gabriela Santos É a mulher dos caixinhos Vou te contar Ô, meu Deus Tem que ser uma bicha bonita Com os cabelos encaracolados Lindona Bom, a coordenação artística é do nosso querido Vanilson Marques Oi, gosto Parabéns aqui com a gente neste ano no Forró da Clube E a direção, a direção é da nossa querida Raíssa Caminha Que vai caminhando na vida finalmente A direção do nosso Forró da Clube Ô, Pathy, você acabou com essa ficha técnica aí? E olha, ainda não A direção geral, geralzona mesmo É da nossa Maria Luísa Caminha Ribeiro Novaes Que tá só botando ouvido Tá lá no Rio de Janeiro Só botando ouvido Tá ouvindo a gente E assim a gente segue com o Forró da Clube? Segue e falando dos prêmios da planilha Porque você me interrompeu assim com o negócio de ficha técnica Eu liberei porque essa ficha técnica é muito da técnica É importante a gente registrar Olha só, hoje tá rolando um par de ingressos Centerplex O Licô de Zavieira, que eu já anunciei aqui Claro Um ingresso Festival Forrozão Que isso, gente Mônica Cajaíba chegou a despencar aqui agora Você vai pra esse Forrozão que você tá querendo, não é? Ou seja, já pede pra galera mandar mensagens Eu quero assim, uns recados apetitosos E talhentas É, fala que a gente voltou Voltinho e voltinho pra ficar Pense o Forrozão gostoso Não é, menina? Vamos lá, vamos lá Rola uma música, seu Roberto? Você vai de seu marido? Não, vamos faturar Você só pensa naquilo, seu Roberto Ai, ai, ai Forrozão Clube Clube FM Cinco e vinte e dois Forrozão Clube Voltemo e não tardemo Como dizia meu avô Que emborrugada eu sei Certeza Você vai começar com o que? Com o WhatsApp? Já tá verdinho? É Igualmente dólar? Ai Rafa, que maravilha Meu Deus do céu Relou, relou Quem não relou não rela mais Então vamos mandar abraços aqui na sintonia do Forrozão Clube Agora sim Chegando aqui Olha o Carlito Carlito, Carlito É É Carlito, você tá bom, homem? Ô, gente Tá aqui, ó Vai ser realizado Como assim, homem? Onde? Onde? É aqui, ó Já estamos no forró, Carlito Responde do jeito, Paty Aqui agora É Já estamos aqui agora No forró da Clube E a foto dessa linda, Paty É a Rosa Mária, essa querida Olha Que batonzão, hein, mulher? Como sempre Tá aqui, ó Coladinha com a gente Rosa Mária Maravilhosa Um abraço Seja sempre bem-vinda Eita delícia Quem tá chegando? Quem tá chegando? Aê, Rafa Tem mais gente, Rafa? A de Milson E tu tá por cá Bom dia, bom dia, bom dia Salve, salve, Patrícia E seja bem-vinda mais uma vez, Rafa É o A de Milson Lá do Senhorinha Cairo E, tipo assim A expectativa tava a mil O homem me pôr no direct Tava contando Cortando os dias no calendário, seu Roberto Contando os dias? É Por falar em contando os dias Quem tá na sintonia também É o Mão de Onça Lá de Cachoeira das Araras É É Ele já mandou mensagem pra gente aqui Ó, tô na sintonia Eu gosto E quando ele manda os áudios? Não é? Ah, eu gosto Prepara um bom, prepara um bom Isso Com a gente também, hein Na sintonia O Hamilton da Silva Da Uv5 Oi, Hamilton Hamilton Hamilton, homem Cê tá bom? Eita, que maravilha Drupa de drois, viu? Drupa de drois Paty Conta, Paty É, é, Rafa Ai, ai, ai É o Thiago, Paty É o Thiago, gente Boa tarde, Rafa e Paty E grande, Roberto Aqui é o Thiago Souza De José Gonçalves Já estava na espera do forró da clube Sem apelação E pra começar o forró Quero ouvir uma música Com o Amazon E ele tá na sintonia Ó, solta forró pra nós Toma ele forró, hein Seu Roberto Que maravilha Quatro e vinte e quatro Música E a noite passada Quase de sem jeito Vendo a madrugada Eu ia revelar Quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço Virar no céu Uma estrela cadente Se mudar E eu lembrei das palavras Doce que um dia falei Pra alguém Que tanto, tanto Meu amor me beijou Como ninguém E que flutuou Nos meus braços Entrou nos meus planos E o nosso segredo Confidenciamos Sem hesitar La, 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 la Música Tenho segredo, menina, cadendo do peito Que a noite passada quase que sem jeito Dentro da madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Andei pro espaço, brilhava o céu As três lá cadernos se mudaram Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto em amor me beijou com ninguém E que flutuou nos meus braços Entrou nos meus planos E os nossos segredos confidenciamos Sem hesitar Tenho segredo, menina, cadendo do peito Que a noite passada quase que sem jeito Dentro da madrugada eu ia revelar Tenho segredo, menina, cadendo do peito Que a noite passada quase que sem jeito Dentro da madrugada eu ia revelar Eu tenho segredo, menina, cadendo do peito Que a noite passada quase que sem jeito Dentro da madrugada eu ia revelar 4h28, a gente já chega com o relógio organizado Você olhou pra mim com essa cara? Liga seu microfone, vem cá Você olhou pra mim com essa cara assim Eu falei pronto, tô falando a hora errada Primeiro dia O banho é organizar o povo Não é? E assim, será que eu tô desacostumada do microfone? Gente, eu adoro microfone Microfone, eu gosto e gosto muito Deixa eu desligar o meu Por que, homem? Quieta! Tate jogador, você tem um recadar Tem sim, olha só, gente A única maneira de proteger o seu veículo de duas rodas Com a máxima segurança É contratando os serviços da Única Pro Isso mesmo, gente É proteção completa contra roubo, furto, incêndio E colisão para motos Além disso, com o nosso serviço de rastreamento Você pode ter tranquilidade Sabendo sempre onde está a sua moto E em caso de imprevistos Garantimos uma moto reserva Para você continuar sua jornada Sem preocupações E ainda temos parceria com a Unitec Rastreamento e locação de veículos Não deixe a segurança da sua moto para depois Proteja-se agora mesmo com a Única Pro O telefone de contato, anote aí, hein 77-3028-1858 Vou repetir, hein 77-3028-1858 Única Pro Ai, eu vou chegar Ai, eu estou com saudade Deixa Deixa assim Eu mais, fique à vontade Ô, seu Roberto Fique à vontade Tem um negocinho aí organizado? Ai, eu estou com saudade Ai, adoro A manteiga derreta, seu Roberto? Liga esse microfone Que você sabe que onde está baixo, não está pobre Você que lute Vou dar um depoimento de um misto que eu comi lá na estação do pão Conta, conta tudo Sirlene, arrebenta Seu Roberto O pão, chega a manteiga derreta? Chega a manteiga derreta Rapaz, você sabia que existe uma coisa chamada forneamento Que é feita na própria loja? Para você ver ainda, viu? Deixa eu explicar Descomplicar esse rolê aqui, ó É a primeira padaria da cidade a fazer forneamento em loja Ou seja, eles atam o pão na presença do cliente E eu sei disso que eu vou lá, eu sou o cliente E detalhe Pode chegar lá, qualquer momento tem pão quentinho mesmo Que é a manteiga derreta A manteiga derreta É, e aí para organizar, lá tem de tudo um bocado Tem comida caseira, tem marmitex, tem bolo, tem biscoito, sanduíche Caldos, né? Paty, você está daqui a pegar um caldo escorrendo, né? Ô menina, é maravilhoso Meu Deus, a estação do pão é maravilhosa Ai, onde só tem fogo? O fogo na estação do pão Pensa naquele pão gostoso Pão quentinho e saboroso todos os dias Já vou passar o endereço Sim Avenida Gilenio da Alves, número 890 Aloteamento Alto da Boa Vista Fica no bairro Boa Vista Mais claro disso? Não Que a manteiga derreta Bora E vamos de forró Que maravilha Olha, Thiago, pra você Amazã É Tá tudo chique, etc, coisa e tal Do sertão ao litoral já tem globalização É internet, celular e tudo mais Pra gente ganhar cartaz com a comunicação Eu que não sei nem sequer o português Se for pra falar inglês Pense aí no sururu É que eu misturo Hi, my brother, com a gente Eu só sei dizer somente Meu amor, I love you I love you I love you I love you Na linguagem americana Meu amor, eu amo tu I love you I love you I love you É, na linguagem americana Meu amor, eu amo tu Ela me diz Good morning, eu digo oi Good night, eu digo a pois Good bye, eu digo já How are you? Eu respondo mais ou menos Para um tchau, eu só acendo Que é pra não me complicar Não vou fazer como um certo amigo meu E uma gringa apareceu E começaram a conversar Olhou pra ele e disse What's your baby? Ele respondeu azeite Macaxeira com jabá I love you I love you I love you Na linguagem americana Meu amor, eu amo tu I love you I love you É, na linguagem americana Meu amor, eu amo tu Tá tudo chique, etc, coisa e tal Do sertão ao litoral Já tem globalização É internet, celular e tudo mais Pra gente ganhar cartaz com a comunicação Eu que não sei nem sequer o português Se for pra falar inglês Pense aí no sururu É que eu misturo Hi, my brother Com a gente Eu só sei dizer somente Meu amor, I love you I love you I love you I love you Na linguagem americana Meu amor, eu amo tu I love you I love you I love you É, na linguagem americana Meu amor, eu amo tu Ela me diz Good morning, eu digo oi Good night, eu digo a pois Good bye, eu digo já How are you? Eu respondo mais ou menos Para um tchau Eu sou a sereno Que é pra não me complicar Não vou fazer Como um certo amigo meu Que uma gringa apareceu E começaram a conversar Olhou pra ele E disse Oh, seu dame Ele respondeu Azeite, macaxeira Com jaba I love you I love you I love you Na linguagem americana Meu amor, eu amo tu I love you I love you I love you É, na linguagem americana Meu amor, eu amo tu I love you I love you Danci forró, mas eu, meu bem Alô, gente, aqui é Tadinho Bondinho Eu também estou aqui No forró da clube Chego pra cá pra dançar Forró, mas eu Tu vai ver o que é bom pra tosse Forró da clube I love you I love you Quando o forró começar Eu quero aproveitar Sua empolgação Mil histórias pra contar A gente namorar Porque nossa paixão Eu sinto dentro do meu peito Esse amor perfeito Nunca vai terminar Por isso é que a gente se ama Todo fim de semana Vamos forró Por isso é que a gente se ama E todo fim de semana Vamos forró Danci forró, mas eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor que aqui Nesse povação Eu sinto fora, mas eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor que aqui Vem meu coração Quando o forró começar Eu quero aproveitar Sua empolgação Mil histórias pra contar Pra gente namorar A gente namorar Curte nossa paixão Eu sinto dentro do meu peito Eu sinto dentro do meu peito Esse amor perfeito Nunca vai terminar Por isso é que a gente se ama Todo fim de semana Todo fim de semana Todo fim de semana Vamos forró Por isso é que a gente se ama E todo fim de semana Vamos forró Danci forró, mas eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor que aqui Nesse povação Nesse povação Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor que aqui Vem meu coração Danci forró, mas eu Meu bem Pra gente se amar Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor que aqui Nesse povação Danci forró, mas eu Danci forró, mas eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor que aqui Vem meu coração Danci forró, mas eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Um lugar melhor que aqui Nesse povação Danci forró, mas eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Não tem Um lugar melhor que aqui Vem meu coração Danci forró, mas eu Meu bem Pra gente se amar Não tem Forró da Clube Ô, seu Roberto, essa hora, ó Quatro e trinta e nove Que não espero nem arredondar pra quarenta Você fala, bora lá Chama lá Chama lá apanhando Será possível Com um rebanho de licor aqui Pense aí, Monika Cajaíba A fogueira pegando fogo Segundo a mulher do cozido Esclarecerei Ô, Paty É hora de faturar, filha É hora de faturar É hora de pagar Então deixa eu mandar aqui Um abraço, um alô Super especial Pra nosso ouvinte Zé Marques O homem das cavalgadas, minha gente É, que maravilha Aí deu bom É, cê vê? Preciso ir rápido Desliga o microfone Vem embora, seu Roberto Vem embora Forró da Clube 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 FM 4 e 41 Forró da Clube Bora, bora Bora no Zap Não, primeiro cê vai mandar um beijo Um abraço Porque eu mandei um abraço Um beijo e um abraço E ele falou assim Tô ouvindo, tô ligada em vocês É o Zé Marques Zé Marques Um grande abraço Cê sabia que o Zé Marques É o homem das cavalgadas, né? É, menina Aí nesse caso Nesse caso Cê troca o nome Mas não troca o sujeito Não Nada muda, viu? Não 4 e 41 Na sua Clube FM Vamos dar uma passada Pelo nosso WhatsApp, Rafa? Rapaz, o WhatsApp tá Do jeito que eu gosto Verdinho, verdinho Que é uma mandola Abre um negócio Deixa eu abrir aqui Olha aqui, Rafa Bom dia, bom dia, bom dia O Alisson 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 Brito de Oliveira Do Senhorinha Cairo Estou aqui, viu, homem? Bom dia Bom dia, maravilhoso Um abraço Obrigada pela audiência, Alisson Com a gente também a Isabela Santos Tá lá no Vivendo das Espatódias No bairro São Pedro Na sintonia Olha que legal, hein? Gente, vivendo das Espatódias É, bairro São Pedro Meu bairro Gosto Vá De toda cidade De toda cidade De toda cidade Vamos nós E a gente manda mais abraços aqui Rafa, ó Cláudia Pires, Rafa Tá lá em Três Lagoas E Ana G Na sintonia do Forro da Clube Ela mandou abraços Pra cunhado e pra cunhada Hoje não, né? Não, essa não manda não Essa não manda não É a outra É, é Mas ela também é a pessoa que manda um abraço Você lembrou, hein? Com o cunhado Você lembrou, né? Sempre É, lá do capão, filho Tô ligada É, olha ela aí, ó Olha ela aí, olha ela aí, ó Ela manda pra família toda Ela manda pra família toda Ó, ela falou aqui que tava com saudade de mim Onde é que eu tava Ai, mulher Onde eu tava Mas o que importa é que eu estou aqui agora É Bora, mulher Ela tá ligadinha aqui no forró E ela tá falando Manda parabéns pra mim, Rafa Ô, mulher Parabéns pra você Essa data querida Hoje não rolou beijo Nem abraço pro cunhado Nem pra cunhada Já aprendeu Só pro esposo, o Alberto, né? Pra mãe Maria Pro pai Joaquim Pra família da Fazenda Capão também Município de Anagé Lá todo mundo tá ouvindo a clube É claro Eita, que maravilha, né? Olha, João João, você veio de que, homem? Você veio de ônibus Você veio de van Você já chegou com sua galera Boa tarde, Rafinha Que felicidade ter você de volta Pra mim ouvir essa voz tão maravilhosa Que linda Eu tô com minha família E estavam todos com saudade de você Roda um forró de mão branca E mão branca é estourado, né? É demais Não, fala aí É mão branca uma É mão branca Toma ele mão branca Roberto tá providenciando E ele chega de galera Um abraço pra Cristiano Rodrigues Gabriela Nascimento Débora Nascimento Daniela Fagundes Maria Rodrigues E... Boa tarde pra você também, Paty Tá bom Obrigada, viu? Você viu? Eita É? Pra mim? Chegou? Você vai colocar agora a coisinha pra comer ali? Você tem certeza? Roberto Seu Roberto Seu Roberto Seu Roberto Seu Roberto Seu Roberto Seu Roberto Eu digo Oh mulher Tu te alimente a calma Que eu só vou deitar um gato Mas não vou trair você Seu Roberto Seu Roberto Pra caatinga Ver o chão estremecer Eu digo Oh mulher Tu te alimente a calma Que eu só vou depois da festa caçar Caçar uma coisinha pra comer 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 Quanta comida Será que depois do chão ainda tem? Pelo menos uma coisinha Uma franguinha Ha ha Se eu vou pra vaquejada A mulher me xinga Se vou pra Itapetinha Ver o chão estremecer Eu digo Oh mulher Tu te alimente a calma Que eu só vou numa cavalgada Mas não vou trair você Em forró e cavalgada A gente tá fome Forrozeiro Só não come Se não acha o que comer Forró e montaria Me alimenta a alma Fiquei então mulher Bem calma Que não quero te perder Tu tá vendo mulher Nunca vou trair você Mas tu sabe que na vida Tudo pode acontecer Depois da festa É preciso abastecer Aí vou com os amigos caçar Caçar uma coisinha pra comer Caçar uma coisinha pra comer Caçar uma coisinha pra eu comer Caçar uma coisinha pra comer Esse povo quando toma uma dá uma fome Tem que caçar uma coisinha pra comer Embora Cabaneiro A fome de madrugada tem muito pouco a fazer Se o apetite vem Se o apetite vem Lembro logo de você Depois da festa Caçar é preciso abastecer Aí vou com os amigos caçar Caçar uma coisinha pra eu comer Caçar uma coisinha pra comer Caçar uma coisinha Caçar uma coisinha pra eu comer Caçar uma coisinha pra comer Tchamonta Joana, monta Mariquinha Monta Chazepinha, monta Juvenal Por esses burros não chega cedo E hoje o forguedo vai ser que mata Foro na Zeca com muita alegria Hoje casa fia aí pra festejar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a força, beber e dançar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a força, beber e dançar Foro na Zeca, matou três, é burro Muita galinha e muito peru Se vai ter dança isso nem se indaga Isso é que gozaga, já foram pra lá Vamos embora que a viagem é dura Que a noite é sago e nessa estrada escura Por nós tá cedo e na leste fora Por nós perde a hora de rosa casar Tchamonta Joana, monta Mariquinha Monta Chazepinha, monta Juvenal Por esses burros não chega cedo E hoje o forguedo vai ser que mata Foro na Zeca com muita alegria Hoje casa fia aí pra festejar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a força, beber e dançar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a força, beber e dançar Foro na Zeca, matou três, é burro Muita galinha e muito peru Se vai ter dança isso nem se indaga Se os sete gozaga, já foram pra lá Vamos embora que a viagem é dura Que a noite é da venda e da estrada escura Por nós tá cedo e na leste fora Por nós perde a hora de rosa casar Se perde a vida, vai ser de lascar você Forró da Clube 4h51 Nossa, não tô pegando uns horários redondos não, né, seu Roberto? Tá dando uns horários quebrados? Eu não gosto de nada quebrado não Eu gosto de tudo consertado Tudo organizado Porque a bagunça tem que ser assim E vocês daquelas que pegam internet do vizinho, não, né? Rapaz, eu vou te contar Eu achava que eu era truqueira Que não falo no real Mas tem gente mais truqueira Mas daqui a pouquinho a gente fala, né? Não, moça, deixa só falar Daqui a pouco a gente fala Não, deixa agora, vai Então vai, vai, vai Deixa, deixa Ana Souza, mulher Lá do povoado de Mandassai Ou seja, você que é vizinho de Ana Souza Moreira Do povoado de Mandassai O município de Condéuba Se liga na sua internet Truqueira toda, ó Tá dizendo aqui Que... Perguntando se tá tudo bem com a gente Tá dizendo já que Tá roubando internet do vizinho Só pra mandar um alô Olha só Que tudo E aproveita e manda um abraço pro vizinho Olha isso mesmo Não é isso? É, e pra galera dele também Gostei, viu? Essa é esperta Essa é, viu? Ah, beijo, né? Bom, gente, ó Você sabia que o Labo agora é acreditado com excelência pela ONA? Isso mesmo A Organização Nacional de Acreditação reconhece a qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo Labo Na prática, isso significa que cada exame e cada procedimento do Labo são realizados com a máxima precisão e cuidado Toda a equipe, tecnologias e processos estão alinhados com os melhores padrões internacionais Labo, mais que um laboratório, o seu centro de diagnóstico Eita, sabe que Mônica Cajaíba saiu daqui agora há pouco, né? A mulher do cozido Gente, vão rolar vários quadros aqui nesse comodão gostoso Sim A gente tá só começando, mas eu vou dar um spoiler Ah Você deixa? Eu posso, seu Roberto? Posso que tá tudo ok? Fala, diga Que tutes do Nordeste É, é isso que Mônica Cajaíba vai pra casa alheia Vai, né? Literalmente botar a colher na panela dos outros Eita É, vai dar receitinhas pra mim e pra vocês, não percam E ela teve aqui agora, também troqueira, pra fazer uma moral com a galera, né? Ela vinha cá, manda um abraço pro meu povo, ó A galera do Pradoso, do Baixo do Cocá e Celeste do Santo Helena Olha que maravilha Recebam os abraços da gente Da gente? Mas de Mônica Cajaíba Também Ela tem questão de passar por aqui deixando esses beijos e abraços, viu? Isso mesmo Agora O seu recado? O meu recado é forró Olha Você sabe que eu gosto de gandaia Você sabe que eu gosto de forrosear por aí, né? É E vai rolar o Festival Forrozão, ó Na noite do dia 18 de maio começa a partir das 9 horas No KLS Ranch Casarão Ranch Fica localizado no fundo da Justiça Federal Atrás do Alphaville ali, não tem erro Você pode garantir o seu ingresso antecipado no link da bio Ou no arroba Quatro foi Ou no arroba Festival Forrozão no Instagram Ou pelo Simpla Acesse lá que você consegue Sabe quem vai cantar e fazer bonito nessa noite? Ah, quem? Quem, quem? Ó, Andrade de Sertânia Banda Pé de Estrada E Forró de Mariá Isso aí? Forró de Mariá Vai ser... Puxa o microfone, seu Roberto Fica fazendo esse charme com a gente, né, Paty? Não é? Ah, e pra quê? Pra quê? Forró de Mariá, né? Ele deu aqui uma reforçada Que vai ser um forró Um festival de forró muito do bom Muito legal Deixa eu mandar um abraço aqui pra Marcele Deixa eu não Minha filhinha Oh, sim Pra Miguel Oh, Miguelzinho, meu amor Estão ouvindo a gente Olha que bacana, né? Eles ficam ligadinhos lá E aí pro mês da mamãe Nossa Você já se derrete de agora Ah, demais, demais, né? Vou te contar pra você, viu, Paty? Beijos, vamos lá Vamos de forró Vamos lá Viz Maria Por falar, né? Viz Maria Música 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 Perseverando Perseverando Não desiste Não se esquece Que do céu vem o alento Nem quem pode confiar Nós só pedimos Encarecidamente Que respeite o nosso gente Pois nordestinamente Pois nordestinamente É nosso jeito de falar Nós só pedimos Encarecidamente Que respeite o nosso gente Pois nordestinamente É nosso jeito de falar Música De sol a sol Seguindo firme na batalha Dia chuvoso É festejo e comoção Pois quem transforma Toda a terra No sustento da família Merece honras E até premiação Pois quem transforma Toda a terra No sustento da família Merece honras E até premiação Música Perseverando Não desiste Não se esquece Que do céu vem o alento Nem quem pode confiar Nós só pedimos Encarecidamente Que respeite o nosso gente Pois nordestinamente Pois nordestinamente É nosso jeito de falar Nós só pedimos Encarecidamente Que respeite o nosso gente Pois nordestinamente É nosso jeito de falar Pois bem O vos tem F comecei ou quem O vos tem Ou quem É nosso jeito de falar Ou quem Es que é O vos tem Ou quem Te 바랑 Te fritar Eu me Forró da clube, eita forró da Nádibão! Deixou o seu jantar de gente chique pra jantar comigo, aqui a luz de velas, só eu e ela. Deixou suas saídas pro cinema, agora é só Netflix e novela, só eu e ela. E já provou que dinheiro não compramos, deixou sua casa de praia pra viver comigo, aqui no interior. E já se acostumou com a poeira e com o gato, pra ficar comigo deixou seu luxo de lado. E já se apaixonou na vaquejada e no peão, eu só derrubo na faixa e ela me derruba no colchão. No colchão... Deixou o seu jantar de gente chique pra jantar comigo, aqui a luz de velas, só eu e ela. Deixou suas saídas pro cinema, agora é só Netflix e novela, só eu e ela. E já provou que dinheiro não compramos, deixou sua casa de praia pra viver comigo, aqui no interior. E já se acostumou com a poeira e com o gato, pra ficar comigo deixou seu luxo de lado. E já se apaixonou na vaquejada e no peão, eu só derrubo na faixa e ela me derruba no colchão. No colchão... E já se acostumou com a poeira e com o gato... Rapaz, é um negócio assim, da poeira, do colchão, gostei. Poeira e gato, hein? Ela derruba, ele derruba na faixa e ela derruba no colchão. É assim, é. Acaba não, Andão. Um abraço pra Rony Barbosa, que fez até uma música pra Vanessa, né, seu Roberto? Vania Sá. Vamos prestigiar seu Roberto? Sim. Porque seu Roberto, bota a reparo, sabe aonde? Os forrozeiros da cidade, da região. Eu acho isso muito massa, viu, seu Roberto? Claro, tem que prestigiar todo mundo. Essa galera. Vamos começar aqui por Rony Barbosa, que tocamos agora. Hã, quem mais? Antes teve o forró do Mariá. Opa. Trio Edgar. Eita. Meu amigo Marcelo. Tem nosso amigo Tonho, baianzão de dois, forrózão baianzão de dois. Eita, rapaz. Edgar Mão Branca. Sim. O forró da Arapuca. O forró da Arapuca. O forró da Arapuca. Andrade Sertânia, Régide Anagé. Meu pai. Gente, Riva Safoneiro. Olha. Tá vendo? Quanta gente. Jorge Musical. Eita. Olha como nossa cultura é forte. Olha, um beijo, um cheiro no coração de todos vocês. Artistas, compositores, músicos da nossa cidade, da nossa região, que fazem e produzem o de melhor pra gente. Certeza, certeza absoluta. E é por isso que tá tocando aqui na clube. Opa. Sempre, quem tiver música nova ou qualquer trabalho, quiser mandar aqui pro forró da Rádio Clube, só mandar pro nosso e-mail aí. Ô, seu Roberto, obrigada. Eu falo em nome de todos eles, viu? Banda Chega Mais de Israel. Banda Chega Mais de Israel. Ô, gente. Chega Mais de Israel. É um cheiro homem. E aí, por falar em coisas locais, empreendimentos, empreendedores locais, eu não posso deixar de falar, sabe de quê? Do Pereirão. É, Pereira. Grupo Pereira. Bota, repara que agora tem uma loja que foi recém-inaugurada no Boa Vista. Você tem que ir lá conhecer. É a mais nova loja do Grupo Pereira que está crescendo junto com a gente, ó. Coladinho, coladinho, coladinho. E o massa é que eles também são aqui, ó, da terra, dessa terra tão amada por todos nós. Não deixem de ir, viu? Nas lojas do Pereira, que eles já estão de braços abertos pra receber você e toda a sua família. Tem Pereira no Boa Vista, no Alto Marom, no Ceasa e no bairro Brasil. Pereira sempre pertinho de você. E olha, gente, vai construir ou reformar, conte com a AMR Locadora. Equipamentos para construção, andaimes, betoneiras, escoras metálicas, compactador de solo, container, geradores e muito mais. Profissionais treinados e capacitados para ajudar você a escolher as suas melhores opções. A AMR Locadora. Fica na Avenida Pará, número 1075, bairro Ibirapuera. Um abraço pra o Alex e toda a sua equipe. E o telefone de contato é 77 30 83 72 26. Tem o WhatsApp também, 77 9 8804 28 83. Entre em contato e faça um orçamento. A AMR Locadora. Equipamentos para construção, parceria sem fim. Rafa. Oi, amor. Fazendo justiça aqui, pra não esquecer o... Deve estar ouvindo a gente agora, Caetano Bonfim. Olha. E Ito Moreno e o Forrozão Carcará. Ai, sim. Que chegava a moça bonita, que tocava uns negócios, que cantava. Daqui a pouco a gente vai tocar eles. O Caetano. Ah, é verdade. Ito Moreno. Seu Roberto não esquece de ninguém. Não. E se alguém por aí, se tiver esquecido, sinta-se abraçado. Mande pra cá que a gente vai lembrar de todo mundo. Manda, né? Manda pra gente. Oxe, parabéns, seu Roberto, por esse belíssimo trabalho. É nome. O senhor faz por cá. Falar em trabalho, em região. Vai rolar um quadro aqui também, que fala sobre as tradições de festas juninas da cidade, de Vitória da Conquista, com Barbera. É, inclusive o primeiro entrevistado nosso, infelizmente, nós fizemos a entrevista em uma semana. Na semana seguinte, nós perdemos eles, que foi o nosso querido Minão, que era um grande marcador de quadrilhas, que se emocionou na entrevista que ele concedeu, e a gente vai estar passando essa entrevista na quarta-feira. Vai ser muito emocionante a entrevista. Ai, gente, que bacana, né? Ter conseguido fazer esse registro antes da partida, né? Uau. E a família pediu que fizesse essa homenagem pra ele. Nossa. E tô preparando com muito carinho. É, e os sentimentos aí pra família, né? Mas assim, que desconforte a família. Que desconforte, querendo ou não, vai ser uma forma de contemplar a população, de conquista, da região, até o norte de Minas, é isso mesmo? Fala isso, adora falar isso. Mais de sensidade, um negócio de chorar. Só um detalhe, na entrevista ele conta que ele foi participar de um concurso em Salvador, e no dia de marcar a quadrilha, que vocês sabem que o marcador de quadrilha é aquele que fala, olha a cor! Ai, eu adoro! Ele perdeu a voz. Agora, o que ele fez? Só quarta-feira. Você tá de brincadeira? É, é novela, meu filho. No meio do bucubuco. A gente adora um drama. Fala sério. Falar em drama, passa no WhatsApp. Vamos lá. São muitas mensagens. O Elson Carlos tá aqui, ó. Boa tarde, suas truqueiras! Eu adoro! O Elson Carlos, do bairro Guarani, tá na sintonia. Um abraço, obrigada pela audiência. Mais uma participação chegando aqui. Vamos lá. O nosso mouse aqui. Nilzete Pires, da Vila Serrana, mandando um alô aqui pro irmão Edinaldo. Um abraço pra vocês. Obrigada pela audiência aí nas Vila Serranas. Alô, alô. Olha que legal, né? Vai mais, Pathy, pra gente fazer um carinho nesse povo. Vamos, agora. Mariana Alves Silva, do Boa Vista. Eu quero. Um abraço. Tu tá por aqui, mulher. Adoro. Ai, olha aí o Carlito. Tá bom demais, hein, Carlito? Um abraço. Agora, minha gente, é aumentar o som. Não é isso, seu Roberto? Não para, seu Roberto. Ó, depois eu vou dar esse recado, tá? Que eu faço assim mesmo, desse jeitinho assim, de jeito raiz. Seu Roberto tá aqui. Falando cash money, do fundo, falar a plata. Pagar os boletos da Rádio Fundo. Vamos pagar os boletos. Contar uma piada. Conte, vá. Será que pode? Não vim de você, eu não sei, não. Mas tem um caso. Eu fico com medo. Você se treme todinho daí. Não vou mentir. E eu pipoco daqui. E você, Pathy? Também, né? Eu fico aqui, ó. Com medo. Com medo da piada, aí, do que você vai falar. Qualquer coisa entre o BG. Entre o BG. A little afraid. Ó, gente, pra você ver a simplicidade do povo, né? É uma coisa bonita de se ver. É uma coisa bonita. Quem é que tá a Patrícia fazendo comercial dela aí, ó? Pois é, você tá vendo? É o seu celular. É o meu. Seu, tá vendo? É o celular dela, gente. Veio do além. Ela me adora. Ai, demais. É só resenha velha. Descobriu que ela te grava. Descobriu. Ela fica stalkeando. Sei não. Sim. Então, termine aí. Uma história, assim, da simplicidade do povo, né? Daquele povo que lida com a terra. Daquele povo que sabe valorizar o que, de fato, é essencial. O que, de fato, é importante na vida. Que dá valor ao pouco que tem. Entende que o que tem é o suficiente. É agradecer a Deus o acordar. É agradecer a Deus a saúde. A energia pra poder trabalhar. Pra poder correr atrás daquilo que é seu. Eu sou encantada, sabe? Com as pessoas que valorizam a terra. Que entendem o ciclo da vida. Então, falei bonito só pra faltar piada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, enrola. Tinha um homem. Tinha uma senhora chamada Dona Detinha. Dona Detinha. Dona Detinha. E tome lá, Dona Detinha. E tome acolá, Dona Detinha. Mas a pessoa na simplicidade. Ela foi entregar uns produtos pra ele, enfim. E ele sempre... Ela sempre dava o milho pra ele. Dava mandioca. Milho. Cenoura. Calma. Calma, seu Roberto. E aí, do nada, ela foi... Chegou um dia que ela chegou pra poder pagar, né? E aí, ele falou assim, vai ter um pi aí? Ah, Dona Detinha, deixa de bestagem. Vai tomar um café, Dona Detinha, que eu vou cobrar nada da senhora. É um cara que tava sempre prestigiando, cuidando, dando as coisas pra alguém. E solta esse. Então é muito comum. Vai lá, vai tomar Dona Detinha, que eu vou cobrar nada da senhora. Pegou a referência? Peguei. Peguei a ideia? Peguei. Nem... Eu nem joguei do jeito que era pra jogar. Você pegou, né? É, joguei. Pra você não se temer da outra e eu vou se cagar de carro. É claro. Vamos fazer um bloco de conquista? Caetano Bonfim, Régio Najé. Régio Najé que é aqui, Davi. É de conquista, né? Régio Najé. Total, total. E Forrazão Baião de dois. Homenagem a essa galera toda. Vamos lá. Ficou bom, viu? Vamos lá? Oxa, agora. Só ficou agora. Me dei de coração e alma pra você, acreditei em uma reciprocidade, depositei meus sonhos nesse olhar, até pensei que tudo isso era verdade, abri meu peito e deixei entrar o amor. Não tive medo de me envolver com você, mas com o tempo você foi se revelando, pouco a pouco você passando, até que perdi você, você foi como uma miragem no deserto, quando eu cheguei mais perto, é que eu pude perceber. Era uma ilusão, foi uma festa que o amor me fregou, servi na mesa todo aquele meu amor, fiz um banquete com os mais puros sentimentos, você se serviu na meu prato e depois deixou de lado, saiu da mesa e nem sequer disse obrigado, bateu a porta e nem se despediu de mim. Eu me dei de coração e alma pra você, acreditei em uma reciprocidade, depositei meus sonhos nesse olhar, até pensei que tudo isso era verdade, abri meu peito e deixei entrar o amor. Não tive medo de me envolver com você, mas com o tempo você foi se revelando, pouco a pouco se afastando, até que perdi você. Você foi como uma miragem no deserto, quando eu cheguei mais perto, é que eu pude perceber. Era uma ilusão, foi uma festa que o amor me fregou, servi na mesa todo aquele meu amor, fiz um banquete com os mais puros sentimentos, você se serviu na meu prato e depois deixou de lado, saiu da mesa todo aquele meu amor, fiz um banquete com os mais puros sentimentos, você se serviu na minha prato e depois deixou de lado, saiu da mesa e nem sequer disse obrigado, bateu a porta e nem se despediu de mim. Eita forró danado de bom! Eu quero que você mande embora, ó meu amor, essa solidão. Me pegue, me bote na tua rede, sou criança, sou brinquedo, faz feliz meu coração. Olha pro céu, quanto um balão, e nos meus olhos vejo o brilho da paixão. Olha pro céu, quanto um balão, e nos meus olhos vejo o brilho da paixão. Ai que saudade, sinto do romper da aurora, meu peito chora, falta do meu bem querer. Felicidade é ter você comigo agora, e a tristeza joga o fora, estando perto de você. Ai que saudade, sinto do romper da aurora, meu peito chora, falta do meu bem querer. Felicidade é ter você comigo agora, e a tristeza joga o fora, estando perto de você. Eu quero que você mande embora, ó meu amor, essa solidão. Me pegue, me bote na tua rede, sou criança, sou brinquedo, faz feliz meu coração. Eu quero que você mande embora, ó meu amor, essa solidão. Me pegue, me bote na tua rede, sou criança, sou brinquedo, faz feliz meu coração. Olha pro céu, quanto um balão, e nos meus olhos vejo o brilho da paixão. Olha pro céu, quanto um balão, e nos meus olhos vejo o brilho da paixão. Ai que saudade, sinto do romper da aurora, meu peito chora, falta do meu bem querer. Felicidade é ter você comigo agora, e a tristeza joga o fora, estando perto de você. Ai que saudade, sinto do romper da aurora, meu peito chora, falta do meu bem querer. Felicidade é ter você comigo agora, e a tristeza joga o fora, estando perto de você. Felicidade é ter você comigo agora, e a tristeza joga o fora, e a tristeza joga o fora, e a tristeza joga o fora. Na Clube FM tem, torró da clube, no ritmo da tradição. Pelas cavalgadas da vida, subindo serras e montanhas, enfrentando desafios, por estrada cumprida, por onde eu andei. Como se fosse um livro, e assim contando uma história, relembrando alguns amigos, que o dia partiu, e só deixou saudades. E por isso, que hoje vou, relembrando o passado, sentindo saudades, do que já passou. E por isso, que hoje vou, relembrando o passado, sentindo saudades, do que já passou. Mestre João, aquele abraço, você com seus cabelos brancos, São Poneira retado, tem enfrentado longas jornadas. Quando olho no espelho, vejo meu rosto cansado, Meus cabelos branquearam, os tempos passaram, vejo o quanto eu andei. Mas na estrada da vida, entre sol e tempestade, com muita força e coragem, agradeço a Deus, por ter chegado aqui. E por isso, que hoje vou, relembrando o passado, sentindo saudades, do que já passou. E por isso, que hoje vou, relembrando o passado, sentindo saudades, do que já passou. E por isso, que hoje vou, relembrando o passado, sentindo saudades, do que já passou. O microfone é aberto? Tá tudo aberto, seu Roberto? Quantas horas, Rafa? Agora são 5h19, Marcele. Não é possível que manda mensagem aqui dizendo que eu tô doida. Mais, mais, só tô doida, doida. Socorro, socorro, Marcele. Que nota. Oxe, será possível, seu Roberto? Sem empate. A gente aqui concentrada, mandando aqui abraços e tudo, né? Ela tá dizendo que eu tô mandando as horas erradas. Tá mandando a hora errada, mãe. Agora você tá aí, sua casa, lavando seus pratos, passando um café. Esperando o Miguel chegar da escola. Coando um café. Fazendo janta. Fazendo janta. Terminando a faxina que seguiu na feira de saída. Miguel janta todo dia. Aí vem agora essa hora, 5h19, doida pra virar 5h20, não virou. Nada. Vem, Marcele, de onde eu tô falando a hora errada? Olha, Rafa, sabe quem tá ouvindo a gente? Ai, não, me conta. Montou aqui a foto aqui, na sintonia do Forró da Clube, 95.9. Ui! É o Wesley e Charlie, da escola Trânsito Rápido. Olha, não. É o Charlão, Charlão. Gente, foi truque puro. Não, Charlão botou um monte de motorista da rádio. Marlene, Adani. Ô, véi. É. Vou te contar pra você, viu, Charlie. É competência pura, viu, Charlão? Tem que passar por ele também, viu? Pra eu aprender aí. Gente, Charl é truqueiro, foi só por causa do Merchan? Foi a Pugli. Eu te contava você, Francisco. Eu tô falando de Charles. Ele mandou um abraço pro aluno dele, o Wesley. Tá lá aprendendo também com ele, tá vendo? Então, eu vou desculpar só porque você tá propagando. Sempre sente aproveitamento na Rádio Clube, viu? Tá vendo? Tem um cheiro, homem. Um abraço. Obrigada aí pela audiência de vocês, viu? Gente, ó, a Clínica Ortoderme dispõe de diagnóstico e tratamento nas áreas de ortopedia, geriatria, dermatologia, fisioterapia, pilates e outras especialidades. Clínica Ortoderme fica na Avenida, na Rua Expedicionários, 414 Recreio. Agende sua consulta no telefone, 3422 9524. Telefone da Clínica Ortoderme, 3422 9524. Direção técnica, doutor Aloysio Alain. O médico da seleção. Tá na sintonia. É. Tá na sintonia. Um abraço, doutor. Tem o Roberto. O homem do super bonde do meu braço. É do super bonde do braço? E deu jeito. Aí dá. Que a agilidade que você tem aí nessa máquina, qual é dessa mesa de som, né? Que fala um som, medson, medson, é... A sonoplastia falada. Sonoplastia. Ai, adoro. Ô, seu Roberto, manda um beijo pra Caetano, é isso aí? Caetano Bonfim, ouvindo a gente lá. Caetano Bonfim. Rapaz, agora bota, repara, o povo escuta mesmo. Que legal. Aqui não é truque, né, Rafa? Aqui é muito jogo no lance. Rafaela, e quando toca um forrózinho, minha filha, aí é que para na clube mesmo. Ai, eu gosto. E assim, a gente pede aqui agora pra os artistas locais mandarem material, entrarem em contato aqui, né, seu Roberto? Exatamente. Passa pelo crib do seu Roberto aí, que vocês vão ver. A gente faz questão de tocar. Tocar, tocar. Tocar música. Sem acabar, viu, gente? É tocar mesmo, valorizar o trabalho da terra. Exatamente. Eita, falou pouco, mas falou bonito. Mas é verdade? Será possível, Terta? Aqui não tem nota pra tocar, não, minha filha? Ah, sim, é isso aí mesmo. É o forró da clube no ritmo da tradição, Rafa. Sim, até lá, sim. Também. Seu Roberto é hora de alguma coisa? É. De que, senhor? Pagar boleto. Será possível, seu Roberto? Então, na hora que eu começo a esquentar, você já vem me esfriando, seu Roberto? Não, não, não. Ah, tchau. É rapidinho, é vápido? Vápido. Tá, clube! Clube FM Cinco e vinte e quatro. Roda, clube! Ai, 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 fiquei com a voz apetitosa. Deixa eu falar de novo, peraí, já. Cinco e vinte e quatro. Ah, gostei, Paty! Fala em apetitoso, sim. Fala. Fala em falar. Sim. Habla. 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 Vamos, habla. Habla de espanhol? Então, vamos. Habla dos quadros, mulher. É isso, eu tô olhando aqui agora. O braço vai ficar roxo. Vai, ela que roxo daqui até o final do forró. Ela, gente, não tem condição não. Faz como, Ronaldo? É maravilhoso. Vou ter que algemar a mão de Rafaela. Vai descer pra cima e descer pra baixo. Mas a gente se entende, né, Rafa? Oxe demais. O importante e o bom é isso, né, que a gente se entende. Você tá tirando a casca do milho, eu já tô com o bolo pronto, eu tô com o café. Meu Deus do céu. Será possível? Rafa, a gente vai ter... Equilíbrio, né? Tão aberto. A gente vai falar que mais um grande quadro no forró da clube é o Giro Junino, né, Rafa? É, Cleber não vai fazer o quê? Vai, ele vai falar de o que acontece aí em todas as cidades de nossa região aí, falando, né, dos forrós, do que acontece nas cidades, né, Rafa? E vou dar logo uma de primeira mão aqui de Cleber. Você não vai me dar nada. Ele vai falar... Você não vai me dar nada. Ele vai falar... De onde? De onde? Campina Grande. Você tá brincando. É. Uma das melhores festas, né? O rapaz é chique demais, é. Ou seja, ele vai corrigir o pelo Nordeste. Vai, pelo Nordeste. Pelo Nordeste todo. Ah, eu gostei. Tem mais quadro, Rafa? Tem mais quadro, Rafa? Não dava pra me botar na mala, não? Assim, eu ia. Eu ia fazer tudo ao vivo. Já me viu? Não, porque você vai tá aqui no forró. Porque você tá aqui no forró. Fique quietinha aqui, tá? Ó, e na sexta-feira, por falar nos artistas... Também tem os artistas que também atendem a nível nacional aí também, né? Internacional também, filho. Tem gente que escuta forró dos stage. Nos stage. É, ô gente, é bom demais. Aproveitar e mandar um abraço pro Cainan, que tá na Bélgica. Eu acho que é na Bélgica, na Inglaterra. O irmão do Rony Barbosa. Tá vendo aí? Da aula de acordeon. É mesmo, seu Roberto. Cainan Barbosa. É, certo não é ninguém não, é ele. Apresentação de Gabriela Santos. Gabi vai chegar por aqui, gente. E vai bater papo com artistas do forró. Valorizando a música, claro. E contando um pouco da trajetória dessas personagens tão importantes pra nossa cultura. Ficou bom? Ficou ótimo. Ô, seu Roberto. Aproveitar aqui e mandar um abraço pra Tonho do Baião de Dois. Também tava ouvindo. Ai, para. Olha que legal, hein? Que maravilha, né? Ai, filha que me ama, que me adora. Agora finaliza, vai. E tem ainda o cantinho do Gonzagão, que não poderia faltar. O rei do Baião. O rei do Baião, contando a história do rei do Baião. E, claro, né? As músicas do Luiz Gonzaga. Tudo isso no nosso forró da clube no dia 24, no dia de São João. Agora eu vou te contar pra você, viu, Pathy? Um dizer de seu Luiz. Me diga. Triíntimo, meu. Meu amigo, triíntimo. Eu acho que na hora que minha alma descansa, meu corpo deita, eu descanso, a alma vai forrosear. Forrosear por lá. Ele diz assim, ó. A sanfona é minha voz. O meu grito de liberdade. Meu jeito de viver e de amar. É, seu Luiz. Eu fui longe, filha. Bati um telefone sem fio. E ele é o quê? O maior tocador. É, ele é o rei do Baião. Então vamos de Luiz Gonzaga. Toca, seu Luiz. Vamos lá. Seu Januário, tô no gole de Quentão. Solta foguete, quero ver a animação. Puxa esse pole de oito bateu verdadeiro. Bota a gai no candeeiro, chama as moças pro salão. Seu Januário, tô no gole de Quentão. Solta foguete, quero ver a animação. Puxa esse pole de oito bateu verdadeiro. Bota a gai no candeeiro, chama as moças pro salão. Seu Januário, nessa festa de arraia, quem dança, dança, quem não dança, quer dançar. Lá no terreiro, é o que se vê falar, é o maior tocador que já vem nesse lugar. Seu Januário, nessa festa de arraia, quem dança, dança, quem não dança, quer dançar. Lá no terreiro, é o que se vê falar, é o maior tocador que já vem nesse lugar. Festa animada, pra quem sabe aproveitar, puxa esse pole que eu quero me espalhar. A meia-noite quero ver soltar balão, só avisa o Santo Antônio, meu soltero e São João. Festa animada, pra quem sabe aproveitar, puxa esse pole que eu quero me espalhar. A meia-noite quero ver soltar balão, só avisa o Santo Antônio, meu soltero e São João. A meia-noite quero ver soltar balão, só avisa o Santo Antônio, meu soltero e São João. E o Coelho, e o Forró da Clube, tá bom demais. Arrocha o nó aí, minhas amigas. Vamos embora. Mas a comida rouba lá, papai, dinheiro de bons, abraço e cheiro, amo todo santo dia. E tem coisa melhor do que isso. Se bom! Casa, comida, roupa, lava, vai, dinheiro de bons, abraço e cheiro, amo todo santo dia. E sem contar que onde tiver um fofó, a gente vai dançar até o amanhecer. Que coisa boa, só alegria, eu e você, você e eu todos os dias. Que coisa boa, só alegria, eu e você, você e eu todos os dias. Casa, comida, roupa, lava, vai, dinheiro de bons, abraço e cheiro, amo todo santo dia. E sem contar que onde tiver um fofó, a gente vai dançar até o amanhecer. Que coisa boa, só alegria, eu e você, você e eu todos os dias. Que coisa boa, só alegria, eu e você, você e eu todos os dias. Em troca disso tudo que eu faço com você, eu quero apenas um pouquinho de carinho. Faz tudo isso porque gosto de você, você deixou meu coração doidinho. Em troca disso tudo que eu faço com você, eu quero apenas um pouquinho de carinho. Faz tudo isso porque gosto de você, você deixou meu coração doidinho. Casa, comida, roupa, lava, vai dinheiro Coisa, abraço e cheiro, amor, todo santo dia Tu tem que contar que onde tiver um fogo A gente vai e dança até o amanhecer Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Casa, comida, roupa, lava, vai dinheiro Coisa, abraço e cheiro, amor, todo santo dia Tu tem que contar que onde tiver um fogo A gente vai e dança até o amanhecer Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Que coisa boa, só alegria Eu e você, você e eu todos os dias Em troca disso tudo que eu faço por você Eu quero apenas um pouquinho de carinho Faz tudo isso porque gosto de você Você deixou meu coração doidinho Em troca disso tudo que eu faço por você Eu quero apenas um pouquinho de carinho Faz tudo isso porque gosto de você Você deixou meu coração doidinho Forroda Clube Magníficos Magníficos Apaixonada por esse amor Eu entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Assim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Forró da Clube Clube Um forró tradição sem apelação Ai Por que me olha seu Roberto Carta branca pra você É Pra você falar as horas Vou te contar pra você Agora são 5 e 37 Tá Marcele Tá certo É Deixa eu mandar um abraço aqui O pessoal lá da barbearia Novo Visual O Augusto do Planeta Azul Tá lá né Tá curtindo o forró Ele e Manel Manel e todos os clientes por lá Um abraço Obrigada pela audiência de vocês Tem o João Pedro Tavares do Ibirapuera Também na sintonia Olha Rafa Que maravilha né Tem que ouvir Morte do Vaqueiro é Saga do Vaqueiro Saga do Vaqueiro Porque a morte do Vaqueiro Eu me entremi todinho O Vaqueiro morreu gente Vamos levantar Mas Saga do Vaqueiro a gente toca amanhã A gente toca um pedaço todo dia Um pedaço todo dia Levanta o Vaqueiro minha gente Deixa ele morto não Olha Thelma Amorim do bairro Alvorada Também tá na sintonia Rafa Um abraço Obrigada viu Anderson Anderson Ô gente Tá por aqui né Ó tá ouvindo forró em Santa Catarina Que bacana Adoro Um cheiro homem Ele tava curtindo gramado menina É Em que grama você anda se encostando Me conte Eu nem te conto ali viu Rafa Ai adoro Um abraço Anderson E com a gente também E com a gente também a Joana Alves Tá na sintonia Lá no bairro Boa Vista Um abraço querida Muitas mensagens Muitas mensagens Muitas mensagens Tem alguém que tá empolgado Dá um cheiro gostoso Obrigada São João São João A gente faz A gente come A gente bebe É coxa com coxa É perna com perna É passar até um perfumezinho assim né Pra ficar mais quentinho Gostosinho Pra ficar cheirando Organizadinho Só não vai quebrar dois ovos e ralar a mandioca Eita Que conta Mônica Como é que é essa história Mônica Boa tarde Boa tarde gente Boa Vocês não imaginam como eu estou feliz viu Claro É porque eu sou forrozeira A Patrícia sabe disso Sim sei Todo mundo sabe disso A família toda também é né A família toda Todo mundo ouvindo forrozeiro Gente Demais o forro da clube Vocês chegaram arrasando Com o pé direito Com o pé direito Com os dois pés É É É O teatro fala que quando a gente vai inaugurar alguma coisa Vai inaugurar não Vai começar algum evento assim A estreia fala Quebre a perna Quebre a perna Break a leg É quebre a perna É Tem gente que fala Merda 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 da sorte né Um negócio desse Então você está dizendo que a gente entrou com os dois pés Com os dois Gostei Tocando terror no bom sentido Que bom viu Meu zap está bombando ali Porque o pessoal manda né Claro No privado da gente né É Mas você me perguntou aí Gente a gente vai fazer um quadro aqui de comidas É Eu fiz um ano passado inclusive com a nossa colega Maria Quitéria E esse ano eu vou visitar Você quer? Você me quer? Para Para Você me quer? Você quer Mônica Cajuaiba? Você quer? Carne Pele Osso Cabelo Cheiros Aromas Muito charme Muito Botando a colher na sua panela Que beleza Ai que natural Mônica Conta para a gente como Como é que é Não Você acha que eu vou perder o caldo? Não Espera aí Depois eu conto o caldo Me conto o caldo Deixa eu dizer como a gente vai fazer esse quadro das receitas Gente a gente vai visitar aí a sua casa Você me quer? Quando eu perguntei isso Você me quer na sua casa? É Então no fogão de lenha Vamos fazer aquele chimango Vamos lá Pode me convidar na sua casa Isso Na fazenda A gente vai lá gravar Viu? Eu quero a sua receita Agora a receita Junina Viu Patrícia? Junina Só pode ficar Junina Qual é o seu diferencial aí no seu quintal No seu licor Eu vou lá Receitas práticas, rápidas Eu estarei lá Pode me convidar que a Clube FM vai lá E eu vou pra sua cozinha Vou sentar no seu sofá E depois tomar aquele café E vai trazer pra gente degustar também, né? Com certeza Eu não posso Eu não tenho maturidade emocional Nem idade Pra aguentar a Mônica Cajaíba aqui Aí vocês falam que eu sou demais É Pois bem Mais que demais Mônica E o caldo fica pro outro dia Ô seu Roberto Não, tá bom Deixa eu contar Que gozaram até da cara dela Gozaram até da cara dela Oxente, a mulher chega na casa alheia Pra fazer uma receita de bolo de aimpim Me quebra dois ovos e rala a mandioca Mas é a receita Só podia ter esse final Mas não tem que ralar a mandioca e quebrar os ovos? Rala, rala a mandioca E o coco também, né Mônica? É o coco E quebrar o coco, bem lembrado Ô seu Roberto Desliga meu microfone Vamos lá Quebra o coco Vamos faturar Mas ainda no Forró da Clube eu conto essa história Clube FM Clube FM 5h45 Na Clube FM Tá rolando o Forró da Clube É, nessa hora que você tá em casa É que você empurra os móveis, sabe? É, cata uma vassoura se tiver sozinha É, não é cata as bruxas não Pega uma vassoura e faz dela o seu par E se não tiver vassoura, seu Roberto vai sem mesmo E se tiver um rodo? Ai Aí você puxa o rodo Eles nem matam Ô seu Roberto Essa hora, seu Roberto Será possível? Daqui a pouco entram aqui e falam assim A Faela Menos Menos Eu tô falando amor Eu só tô começando Você não ouviu nada ainda É o primeiro dia Lê mensagem Vamos lá Vamos lá Boa tarde meninas Que saudade que eu estava Contei os dias pro Forró da Clube começar Chegou aquela época gostosa do ano Forró, fogueira, comidas típicas E o principal A tradição que se mantém viva o ano De ano em ano, né? Obrigada Clube por manter essa chama do São João acesa Aqui é a Ana Maria da Fazenda Segredo Em Anangé Beijos pra minha mãe, Ana e pra toda a família Oliveira e pra vocês Ô Rafa Ô Pathy Que benção, né? Posso fazer um parêntese aí rapidinho? Não quero não ser o Capitão Gancho pra pegar o gancho não Não Mas eu quero fazer um parêntese Posso Fala Sabe que ela já trouxe assim Obrigada Ana Maria Por participar e já trazer assim Uma coisa de São João, né? A gente quer muitas histórias Muitos acontecidos Verdade Eu vou começar com o meu Posso? Você deixa Época de São João É uma época que a gente fica mais saliente A gente come o negócio de um amendoim Toma um quentão Exatamente O negócio de uma pamonha Essas comidas com milho É, filha Eu vou te contar pra você Munguzá Eu já gosto Nós fundimos muito É, faz um dia doidado lá em casa Toda hora tinha um fundir diferente Cada um tem uma história Esse que brota o gordo, né? Um beijo, filho Cinco e quarenta e sete Santana Vamos lá Isso é no que dá Pegar e beijar moleque os outros Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Minha dona Eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora Adeus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Ai, como eu queria Ai, como eu queria Dar outros beijos Matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria, quanta alegria O seu querer beijar a sua boca e ser de você O seu querer beijar a sua boca e ser de você Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria Por causa disso eu quase entrava numa fria Ana Maria, minha dona eu não sabia, mas quem diria Pra bem dizer, foi sem querer, mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração, daí então troquei na vida de ilusão Agora Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor No céu, Santa Maria, aqui na terra o seu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria, quanta alegria O seu querer beijar a sua boca e ser de você O seu querer beijar a sua boca e ser de você O seu querer beijar a sua boca e ser de você Tá vendo? Depois dessa, eu só posso dizer uma coisa Pra todos vocês, toda mulher bonita tem dom Cuidado Cinco e cinquenta na sua Clube FM Ai, você passou a frente Eu distraída, distraída, ela está, ela está distraída Pronto, vamos mandar abraços, Rafa? Bora Ó, Ednaldo Amorim está na sintonia na Travessa Feira de Santana Mandando um alô para as filhas e para a esposa Gerbiana, Gerbânia, né? Gerbânia? Isso Um abraço, obrigada pela audiência Com a gente também na sintonia aqui do Forró da Clube Edalva Batista do Ibirapuera Beijos, Pathy Um abraço pra você, obrigada, viu? Mandando um alô também pra você, viu, Rafa? Opa! Ó, quem mais aqui com a gente? No povoado do Baixão Na sintonia do Forró Mano, mandou o nome? A Jordélio, Rafa Mulher! Jordélio, Rafa Ô, que legal! Foco no foco, essa tela desse tamanho Não é, Rafa? Quem mais, Rafa, está aqui na sintonia? É o José Wilton José Wilton da? Zona Oeste Zona Oeste está na sintonia Estou pedindo pra tocar seu Luiz Já tocamos também Já tocamos, tocamos Um abraço Pediram mão branca também A gente também já tocou mão branca Isso Nivaldo Amaral do Bairro Felícia Também está na sintonia com a gente Coladinhos aqui Geovã da URB5 Na audiência, na sintonia Um abraço É Geovã da A Favorita Pizza Ai, eu quero Olha que legal Eu também quero Ai, manda pra gente, né, seu Roberto De 4 a 6, de 2 a 6, a gente está por aqui A gente está por aqui, viu? É Geovã É Geovã Ele está mandando aqui abraços pra toda a galera Popula gel, né Gabriela, Geovã, Vinícius e Fernando Um abraço pra vocês Olá, Roberto Ó, estou mandando mensagem Seu Roberto Você está muito pop Sabe aí Mandou o que? Olá, Roberto Vai pra onde? Aonde está aqui um paus e paus Aproveitando a oportunidade pra pedir uma música Nós é Jeca, nós é joia Nós é joia na Sousa Um abraço E aqui? Olá, Roberto Um abraço, Hamilton Obrigada pela audiência Ai, ai, ai Um abraço pra Hamilton Tem alguns áudios aqui A gente não vai conseguir saltar Pelo menos hoje Mas a gente está vendo aqui Todas as mensagens Recebendo todo o carinho Sabe? Que vocês estão mandando aqui pra gente A gente recebe E a gente vai retribuir tudo Com muito forró Né, Paty? Exatamente, Rafa Quem ganhou? Quem ganhou? Vamos para o sorteio, Rafa Me diga Me conta da Catarina, Maitea Olha só O par de ingressos do Centerplex Cinemas Maria... Maiara Santana Maiara Santana Ok Ela é do bairro... Do centro da cidade Um abraço, viu? Maiara Obrigada pela audiência aí Na sintonia do Forro da Clube Do centro E agora Um ingresso Festival Forrozão E um licor do Zé Vieira Tá saindo aqui pra Thelma Amorim Thelma Amorim A Thelma Amorim Do bairro Alvorada Em Thelma Três dias úteis Três dias úteis pra passar na Clube FM Em horário comercial e retirar Ok, Thelma? E também a Mariana Santana do centro Ou seja, quantos dias úteis pra pegar? Três dias Três dias úteis em horário comercial É, já registramos, né? Prontinho Foi bom pra você, Paty? Ótimo, maravilhoso Foi mais Que maravilhoso, bom Foi bom pra você, Sr. Roberto? Perfeito Amanhã tem mais, né? Amanhã vai ser melhor que hoje Poxa, sempre Sempre O negócio aqui é gradativo É subir pra cima e não é subir pra baixo E a gente agradece, né, Rafa? O carinho da audiência De todos vocês Na sintonia do nosso Forro da Clube Bora? Vamos lá No oferecimento de AMR Locadora Locação de equipamentos para construção Parceria sem fim Supermercados Jurema O melhor lugar para comprar barato Telefone é 3421-5505 E nós entregamos você e as suas compras em casa Estação do Pão Delicatece Pão quentinho e saboroso durante todo o dia Clínica Ortoderme Avenida Expedicionários 414 Telefone é 3422-9524 Responsável técnico Doutor Aloysio Alain Cicobi Mais que uma escolha financeira Santa Casa Cuidar faz parte da nossa história Forrozeiro Edgar Mão Branca O forró forte do Brasil Supermercado Pereira Boa Vista Alto Maron Seasa E Bairro Brasil Sempre uma loja pertinho de você Estamos te esperando Mandato do vereador Ivan Cordeiro Trabalhando pelo desenvolvimento De Vitória da Conquista Merce Volks Multimarcas Peças para caminhões, tratores e automóveis Avenida Presidente Dutra 632 Café Bom Sabor A xícara de café em constante evolução Santo Antônio Supermercados E seus parceiros Produtos Seara e Yoke Fazendo a maior Yoke Hermesse do Brasil Única Pro Não deixe a proteção da sua moto para depois Vem para Única Pro Labo Seu centro de diagnóstico Volare Vai de Volare 26 anos Concessionária Força Diesel E movimente o seu mundo Bira Imóveis A sua imobiliária de confiança Também com a gente Prefeitura de Vitória da Conquista Governo para Pessoas E Zé Marcos O Homem das Cavalgadas Aproveitar aqui Aproveitar 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 Mandar um abraço Para minha irmã Cristina E para Sérgio Que está lá na escuta do programa Forró da Clube Beijo para vocês Beijo Um abraço para todo mundo Chegando o Jornal das Seis Antes de ser Rafaela Gente, mulher Ah não A gente ficou pedindo histórias Histórias e causas de São João E a Aradamiana mandou para a gente uma crônica Não há como viver o que já passou A infância é um período mágico Lembro-me bem os festejos juninos Eram cheios de magia e muita fartura O mais esperado era a folia ao redor da fogueira Com o céu cheio de balões E cá embaixo o barulho dos fogos Projetando a luminosidade no céu Ao som do rei do baião Viva São João Eita que sol está começando Amanhã tem muito, muito mais para vocês Uma xeroca no coração E a beijos Eita coisa maravilhosa no Brasil É a fortaleza do forró Vem ver, vem já Que o forró forte pra vocês eu vou mostrar Sou forrozeiro falado Fornido, gavado, no caqueado Estou em todo lugar Esse é o forró forte que dá sorte quando chega A manchada fica acesa e vira um pega-pa-ca-pa É todo mundo dançando É todo mundo dançando, se balançando, roçando Se lambuzando, escorregando no suor Forró forte é todo mundo se pegando Se mordendo, se esfregando, se acabando no forró Nosso forró é forte, forró de cabra da peste Tão forte como o nordeste É a sustância do tutano O clube termina agora Na clube FM O forró da clube Até mais ver Clube FM